Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos, adivinha onde? Quintal de casa, posto 2 de Copacabana, pra fazer hoje o que? Tá vendo ali atrás? Hoje é a etapa carioca do Circuito Banco do Brasil de corridas. Esse circuito que tem 16 provas e hoje aterriza aqui em terras cariocas. Percurso que tem, percurso não, circuito, que tem provas de 5, 10, caminhada de 1 quilômetro, prova de criança, prova pra família, pra muito iniciante, pro cara que quer fazer um bom tempo, que o percurso é plano, então vai ter de tudo aqui hoje, beleza? Tá começando mais um programa, uma quilometragem, você vai acompanhar tudo a partir de agora, então bora! Domingão de manhã cedo, todo mundo tá animado, gente, pra correr? Vamos lá, olha a animação! Já acordou, já era, né? E aí, passear hoje ou vamos pro pau? Percurso plano, não tem sol, tempo tá ajudando, boa prova pra vocês, e daqui a pouco a gente, se eu conseguir encontrar com vocês depois, todo mundo aqui vai alinhando com a largada e ó, largada é por base, o meu é verde, ó, o meu é verde, ó, ó, tem o pilotão ali que é mais rápido, tem o Kenner lá na frente, o pessoal aqui que nunca correu as provas ativo, que não tem marcação de tempo ou tá começando ainda, ó, tem muita gente, saca só, ó, largou! Vambora, tá valendo mais uma prova, medalha de número 80, atrás dela que eu volto, vambora, vambora, vambora! Largou, é o mar amarelo invadindo Copacabana, é muita gente, olha a quantidade de amarelinho que tem daqui, até lá embaixo, ó. O bacana dessa prova é que tinha inscrição da família, a baixinha vai fazer 5, ó. E você no sofá, tá vendo? Nasce aqui uma futura atleta. Manhã de inverno, Carioca, acredite, 18 graus, temperatura agradabilíssima pra correr aqui, o sol tá tentando sair ali atrás, ó, tem aí 3 dias que tão nublado, chovendo ontem, por exemplo, não choviu, mas ficou nublado, amareceu o sol rapidinho, sumiu, mas hoje parece que vai dar sol de verão. Galera que vai curtir a praia, ainda não acordou, a cidade vai acordando ainda, nós estamos aqui. Largada foi às 7 horas da manhã, posto 2 de Copacabana, a prova tem percurso de 5K, que vai girar no retorno logo ali na frente, e o 10K que vocês vão acompanhar comigo vai virar no posto 10 de Ipanema. Muita gente já voltando, porque aqui na frente já é o retorno do 5K, mas você que tá acompanhando comigo, não vai virar aqui. Nós vamos até a Ipanema. Vambora! Daqui pra frente, é só a turma do 10K. E tem bastante gente, hein? Tem bastante gente. Bora! Mas eu vou dar um pulinho aqui. Ó o meu amigo que vai fazer hoje 38km na prova de novo, ó. Bora, trece! Mais uma vez puxando a galera. Vamos lá! Um abraço, puxe! Trece que eu já acompanhei aqui várias vezes no canal, né? Ele vem, puxa um, traz o outro, corre com sua musiquinha, puxando a galera. Mas olha só, vou dar um pulinho rapidinho aqui, pra mostrar pra vocês. Olha só que visual feio. Tá difícil o sol sair, mas olha ele aqui, ó. Ó o fundo ali atrás, ó. Pão de açúcar. Acabou de sair o sol. Aqui o forte Copacabana. E aqui, ó, muito turista vem pra tirar foto com o Drummond. Essa é a imagem que todo mundo busca. Vambora! 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 Tem muito que correr ainda. Vamo lá! Depois de largar no posto 2 e chegar aqui no posto 6. Sim, o posto 6 é aqui, ó. Do lado do forte Copacabana. Não tem aquela casinha como os outros. Mas é aqui, ó. O grupamento marítimo fica ali, de bombeiro. Então não tem aquela casinha. Mas aqui é o 6. Vamo no sentido Ipanema. Aqui agora a divisa Copacabana com Ipanema. Pertinho do Arpoador. Tudo é aqui. Daqui a pouco a gente volta pelo mesmo percurso. Já sentido o posto 2, que é onde será a chegada. E aqui eu mostro pra vocês o Arpoador. Que é aqui, ó. Aqui é a Praia do Arpoador. Lá ao fundo, não sei se essa câmera vai mostrar, as Ilhas Cagarras. E aqui ao fundo, o Morro Dois Irmãos. Abaixo ali, o Vidigal. Nós vamos até ali na frente do posto 10 e voltar. Vou pegar uma aguinha agora. Apesar de não estar tão quente. Tá na hora de tomar água. Não se esqueça de hidratar, por favor. Vou confessar uma coisa pra vocês. Nunca vi tanta gente em uma prova nesse percurso aqui. Só Ipanema e Copacabana, eu nunca vi. De acordo com a organizadora, se eu for pegar o kit, eu perguntei. Somos 6 mil atletas inscritos. Sejam eles. O 5, no 10. Na caminhada de 1. Prova que teve kit pra família. Prova que teve promoção. Então, o preço era bem acessível. Apesar do kit ser bem simples. O kit básico era só uma bolsa térmica e a camiseta. Chip descartável. Ponto positivo pra prova. Esse negócio de chip retornava, tá por fora. É um saco. Ter que tirar o chip pós-prova, baixar. Não existe. E a prova, no final dela, que aumentou o valor. Mas ela tem agora mais 7 etapas ao longo do Brasil. que os preços começam a 40 reais pra quem é cliente do Orocar e 80 reais o preço normal. Pô, você correr uma prova por 40 reais hoje em dia é inimaginável, né? Com essa estrutura aqui, parabéns pra galera do Banco Brasil que é um ativo até agora sem susto bem organizado. e tem muita família. Tem muito iniciante. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Criançada correndo. Aliás, falei em etapa. Próxima etapa daqui do Circuito Banco do Brasil acontece em Florianópolis. na Ilha da Magia. E lá, se você, meus amigos, vão correr essa prova, minhas amigas também, acompanhem tudo no canal dos meus amigos do Por Falar em Corrida. Alô, Guilherme Preto? Vai correr os 10K, né? Avisa a galera aí pra poder aparecer bonito no PFC, hein? Beleza? Vamos lá, vamos lá. E se você se interessou, acessa aí o site da prova de repente tem um percurso aí na sua cidade e você nem tá sabendo. Tá vendo, mole? Vamos seguir. Bora! Tô chegando no retorno e aí segue novamente a dica do retorno. Faz o mais aberto possível pra evitar acidente, ó. como é que eu vou fazer limpo, ó, 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 viu? Sai limpo, não atropela ninguém, ninguém te bate e agora é só voltar. E agora é só voltar. Aproveitando hoje, depois de um treino pesado que eu fiz ontem para a muralha, subi a vista chinesa, hoje eu tô com um tênis no pé da 361. mostrar a imagem dele aí. Vou mostrar a imagem dele aí. O 361 Merak com tênis pra rodagens longas. Tênis confortável, macio. Comecei a testar ele hoje. Calma. Não botei ele primeira vez no pé hoje, não. Aliás, faça isso também. Ao comprar um tênis, dá uma andada com ele antes. O que que eu fiz? Como eu faço com todos os meus tênis em teste. Eu sempre vou trabalhar com tênis. Dois, três dias. O tênis vai ficar no meu pé. Nove, dez horas. Bora! Nove, dez horas. Então, tem como você ver se vai machucar ou não. Se é confortável ou não. E aí depois, botei pra rodar. Hoje é o primeiro treino de verdade com ele hoje, beleza? Até agora, eu curtindo. Vamos ver. Bem-vindos de volta à Copacabana. Só faltam três km pra terminar a prova. Vamos lá! Pausa rapidinho e vou mostrar pra vocês que apesar de Copacabana ser um bairro gigante, também tem isso aqui, coisa de bairro pequeno, cidade pequena. Feirinha! É! Tem feirinha. Tem um pastel bem bacana ali. Em todos os domingos eu já vim. Comi um pastel. Tomar um caldo de cana pra dar aquela revigorada pós-prova, pós-treino. Tudo de bom. Um quilômetro pra chegar. Pouco mais que isso. Vamos lá! Vamos lá! Já chegamos! Bora! A prova tem muito iniciante que não correu e tem muita gente que só corre por treinar e a primeira estreia é de prova. Quer ver? Oi, gente! Meu nome é Ana Luísa. Estou fazendo pela primeira vez na corrida de rua, na competição, mas eu corro normalmente. Uma prova e medalha é a primeira vez. É, primeira vez. Estou ansiosa. Falta só um quilômetro. Menos de um. Menos de um. Menos de um. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, gente! Viu? Mais uma que vai ser viciada com a corrida. Certeza! A primeira medalha a gente nunca esquece. E depois só quer mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Tá chegando, ó! Tá, isso! Família inteira reunida. Com certeza! Ainda tem mais gente espalhada por aí. Parabéns! Obrigada! Primeira de muitas, né? Isso! Estou falando. Muita família. Parabéns ao Banco do Brasil. Quem teve essa ideia aí. Parabéns! Muito satisfeito de viver a corrida. cada vez mais e mais e mais e mais gente participando. No meio do caminho. Já fez o seu 5K? Já foi. Acabou. Tá entregue. Já tá liberado de tomar cerveja, então? Já tô indo pra lá. Então bora que tem que pegar a medalha ainda. Ó a corredor, vai lá ver aí. Isso aí, ó! A vantagem de correr o 5K é que rapidinho acaba nesse percurso aqui. Que é rápido. Plano. Agora faltam alguns poucos metros. Pra mim, a medalha é de número 80. como é bom. Como é bom. Próxima prova que eu participar vai ser o back to back. Vou subir a muralha. É... Minha terceira monatona do ano. Vem aí. Eu quero a minha terceira medalha. Tocar aquele sino e vencer a muralha. Vamos lá. Vamos finalizar aqui. Bora! A medalha do número 80 tá lá. Obrigado! Depois dos adultos, é hora de quem? Dos futuros atletas, dos atletinhas. Agora é hora da criançada. Tem crianças aí de todas as idades para poder correr. Todo mundo animado, a criançada já está toda para largar ali. Já está alucinada. Vou mostrar a largada da criançada também. Fala aí corredor, como foi? 10k? 10k, tranquilo. Corri contigo também a meia da Golden. E aí, foi bem? Tranquilo, fiz menos de duas horas para minha primeira meia. E hoje arrebentou também aqui? Hoje foi bom também. Percurso plano, rápido? É, rápido. Tranquilo aqui. Falabéns. Valeu, senhor. Até a próxima. Ainda bem, mas tranquilo. Preparação aí para a meia do dia 19. Semana que vem tem mais uma de 5. Cá, que é o segundo do Night Room lá na Barra. Para a preparação aí na correria. Hoje então foi treino de luxo. Pegando um trechinho do percurso da prova já daqui duas semanas. Trechinho aí. Tranquilo. Então, hidratação. Porque no dia da prova aí da meia maratona vai dar esse solzinho maravilhoso aí. Fica só aproveitado. Parabéns. Agora dá tudo certo na Mãe Internacional. Beleza. Ó, acompanha aí o programa de quilometragem. O cara é bom de dica, hein? Corri a meia. Semana passada tem que dar uma... Dá uma segurada, né? Pra soltar hoje. Agora, me fala aí. Tem alguém que tá esperando um abraço aí. Quem que é? Rafa. Chegou, hein? Falei contigo que ele ia aparecer. Ele aí, ó. Aí, Rafa. Vamos ver aqui por causa do sol. Rafa. Quero você aqui comigo correndo com seu pai, hein? Um abraço a você. Foi tranquilo. Correr em casa é mole, né? A porta de casa, praticamente. Eu tô correndo no ambiente de treino. Todo dia eu tô por aqui. Tranquilo. Um treino de luxo. Um treino de luxo. Um treino de medalha. Parabéns. Valeu. Aí, ó. Que medalha bonita. Aí, ó. Me cobrou vir aqui pra gravar a criançada, tá vendo? Pô, tá vendo, ó? Já é a quarta-quinta. Já é a quarta-quinta, né? Já é a quarta-quinta, já. E hoje correu pra valer? Hoje foi. Batemos recorde, inclusive. O bacana é que tinha que correr junto, né? Oi? Correr junto com ela. Correr junto. O pai tem que correr junto, do lado. A garotada não. A garotada é só ela. Já fica ligada. A garotada é sozinha. A garotada é que nem a do Pão de Açúcar. Ela correu do Pão de Açúcar ano passado. Sozinha. Foi embora na raia sozinha. Ela é amiga dela, não foi? Te deu poeira hoje. Me deu. Me deu uma canseira. Me deu uma canseira boa. Parabéns pra criançada. Parabéns pro Banco do Brasil. Por ter feito essa estrutura bacana. Muita criança correndo. E dessa vez até os papais ganharam medalha, ó. Que maneiro. Ganhou medalha de lambuja ainda. Não, ó. Bolezinha, ó. Parabéns pra Agatha que ganhou a medalha, ó. Êêêêêêê. Bem, pessoal. Tá aí. Fim de prova. Hoje teve 5K, 10K, a criançada correndo 1K. Teve de tudo aqui no Circuito Banco do Brasil de corrida, a etapa Rio de Janeiro. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com a amiga corredora. Compartilha com aquele cara que quer começar a correr. Olha só a criançada que correu aqui hoje. Pô, olha que maneiro de repente você correr com o seu filho na próxima prova de criança que vai ter. Te viu aí a Agatha correndo? Tava meio envergonhada, mas a criançada correu pra valer. Siga o nosso programa nas minhas sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa na quilometragemagem pra ficar bem fácil. Programa na quilometragemagem com carro. Usa nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa quilometragem e tudo junto. Pra colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Mostrar provas bacanas pra iniciantes, pra corredor de elite, pra todo tipo de prova. Nossa, tamo lá! E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É importante. Assim que nossos vídeos saem, você ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. De vez em quando sai um vídeo aí fora do horário normal. Que é segunda-feira, 19h30. E aí você fica a ver navios, né? Então não perde nada. Beleza? Meus amigos, minhas amigas. Próxima parada. A muralha. Meu back to back. Se Deus quiser vai sair. Vamos subir a muralha. Vou encontrar com muita gente bacana lá. Um monte de canal. Vamos fazer aquela bagunça. e vocês vão acompanhar tudo aqui no programa Quilometragem. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.